Mas não se arrume comigo, mas não é pra ir pra academia não, apesar da roupitia, isso aqui é a praticidade da blogueira de vocês Eu coloco a roupa fitness por baixo e aí quando der a hora de ir pra academia eu só faço arrancar a roupa que eu tô Catar um tênis de manhã e me mandar pra academia, como eu moro na roça eu não vou ficar indo e voltando né meu amor Aqui hoje tá um frio de doer as ventas, então eu vou colocar esse vestidinho aqui, não é uma chemise É um tipo um sobretudo, só que mais fininho, ó, é uma malhazinha, material bem fininho mesmo, tem um forrinho aqui embaixo E essa vai ser a base do nosso lookito, ó, ele é bem acinturadinho já, a costura tem essas demarcações Ornaria perfeitamente um cinto aqui, mas eu não tô afim de usar cinto hoje, vou fazer uma sobreposição E o escolhido foi esse cropped no tricô Ai que bonitinho que ficou, que chupinha Agora eu vou fechar aqui os outros, os últimos botões, que eu acho que vai ficar melhor Cadê? Tem um botão aqui não, é? Ai, era pra ficar assim, gente, mas não tem esse último botão não Aqui eu acho que eu vou botar uma corrente Agora aqui é o babado, eu não sei se eu coloco a bota over preta, o mule nude ou uma bota preta, cano curto que tá ali, não sei se dá pra ver O problema é que se eu botar a bota, aí vai ficar over mesmo, literalmente, porque é dia O mule vai tá chovendo, pode molhar meu pé, eu acho que eu vou com a bota preta, cano curto Aí temos outro porém, eu acho que vai me dar frio nas pernas Acho não, tenho certeza, referenta que é ela Aí eu não sei se eu coloco essa meia calça, que ela é bem mais grossinha Ó, tem que esticar bastante pra ver alguma transparência Ou essa aqui, que ela é bem mais fininha Eu acho que eu vou meditar, pelo menos eu não passo frio Fiz a make, nem quis saber de delineado hoje, em conversação eu botei um batom mais escuro Cabelo, prendi de um lado e do outro, soltei dois fiapinhos aqui O que não vai adiantar é bosta nenhuma, porque eu vou botar o capacete Chegar na rua eu vou ter que refazer De acessório, coloquei esse colar aqui, pra deixar a bola fechadinha Esses brincos, bem pequenininhos E um anel de falange com essa coroa A bolsa, eu fiquei em dúvida de duas A branca ou a nude Mas eu achei que o look ia ficar sóbrio demais Já que a paleta aqui tá toda neutra, branco, preto, nude Aí eu coloquei uma das minhas bolsas favoritas da vida Que é essa roxinha, lilásinha Ai, gente, nossa linda E pra ficar alegre, né? Porque eu sou uma pessoa alegre Então o look, meus looks tem que ser alegres Quem gostou, curte, comenta Pra eu entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo Quem visualizar e não curtir nem comentar é porque é invejosa Já vou logo avisando E agora vamos pra aquele finalzinho, aquele negocinho E aí E aí E aí